Repertório para a redação. Você quer aprender 30 conceitos infalíveis para garantir uma ótima nota na redação do Enem? Então vem comigo, meu nome é Rebeca Faião, sou professora de linguagens aqui da Descomplica e eu sei que pode bater um desespero na hora de olhar para o tema, pensar ai meu Deus, vai dar um branco e agora estou aqui para ajudar a sua vida a resolver o seu problema. Vem comigo para a gente passar por esses conteúdos infalíveis. Se você quer uma preparação para o Enem completa e focada com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica está aqui para te ajudar, tá? É só você clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. E olha a novidade, durante a reta final do Enem todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para você mandar a sua redação por foto digitada do jeito que você achar melhor. clica no link da descrição ou entra na redação.descomplica.com.br Você também vai ter acesso a milhões de redações exemplares e temas de redação de todos os Enem, inclusive os inéditos, então não perde tempo. Bom, gente, agora a gente vai começar o nosso conteúdo sobre citações para você utilizar na sua redação. Mas não são só citações não, viu? É citação, é referência cultural, são conteúdos filosóficos voltados à sociedade de modo geral e também dados estatísticos. Nesse primeiro momento, para facilitar a tua vida, a gente vai começar com os conceitos. Beleza? Vamos trazer aqui 12 conceitos para você arrasar na sua redação do Enem. Lembrando que é muito importante que vocês saibam de uma coisa, repertório é essencial para garantir uma boa nota na competência 2, tá? Então sempre lembrem de utilizar repertórios variados na sua redação do Enem. Tá certo? Vamos começar então? O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é cidadania. O que é cidadania? Tudo aquilo que diz respeito ao bem-estar social de um povo. Aqui, normalmente, os temas de Enem, eles trabalham com temas voltados ao Brasil, tá? Então a gente vai estar pensando na sociedade brasileira. Vamos pensar em cidadania fazendo uma relação com a Constituição Federal de 88. Tudo aquilo que diz respeito aos nossos direitos, como direito de ir e vir, direito à saúde, direito à educação, é previsto na Constituição Federal, tá? Então é muito importante que vocês tenham esses conceitos em mente. O segundo conceito, fazendo um link, um paralelo, é o conceito de direitos humanos, né? Promulgado pela ONU. Os direitos humanos também têm a ver com esses direitos básicos do sujeito, direito à vida, à alimentação, e você sempre pode estabelecer relações com todos os Enems que já caíram. Todas as redações do Enem que já caíram, certo? Terceiro conceito é o conceito de poder para Foucault. E, gente, quando a gente traz temas mais sociais voltados a estruturas econômicas, voltados a situações de falhas do Estado, a gente pode estabelecer esse link, esse paralelo com poder para o Foucault. Porque, veja bem, Foucault define poder não só como algo limitado a grandes instituições, mas algo voltado ao comportamento humano, que permeia as relações individuais também, certo? Nosso quarto conceito é o conceito de necropolítica, cunhado por Atili Membi, um teórico, que estabelece uma relação entre o Estado e violências voltadas à própria população. Então, quando o Estado não protege, pelo contrário, é responsável por violências contrárias à população, a gente está pensando em necropolítica, tá certo? Nosso quinto conceito é a alienação marxista, cunhado, então, por Karl Marx, voltado ao sujeito que é trabalhador e que, dentro desse contexto do trabalho, ele não consegue ver o fruto do próprio esforço de trabalho. Então, ele é considerado alienado. Esse tipo de conceito se relaciona a temas voltados à economia, certo? E aí, a gente tem o nosso sexto conceito, que é o de instituições zumbi, do Bauman, né? Ele traz esse conceito pensando em como instituições, quando elas falham em relação ao seu papel social, elas se tornam zumbis. Então, por exemplo, estou pensando aqui num tema, esse tema é voltado ao Estado que não está cumprindo com o seu dever de garantir o bem-estar social, certo? Então, aqui, o Estado, ele se torna uma instituição zumbi. Ele não está cumprindo com o seu papel essencial. Show? Nosso sétimo conceito é o da sociedade do cansaço, cunhado por Byung-Chul Han, voltado à exaustão do trabalhador contemporâneo, nesse cenário em que vivemos atualmente. Essa exaustão que não só se limita ao ambiente do trabalho, não. A exaustão da performance também na vida pessoal, cunhado também pelas redes sociais, etc. Show? Nós temos o nosso oitavo conceito, voltado agora a temáticas mais ambientais que podem cair, inclusive na redação do Enem 2024. Esse conceito é o de racismo ambiental. Quando determinadas tragédias ambientais acontecem, afetam, sobretudo, a população negra e pobre, a gente está pensando em racismo ambiental, tá bom? Temos o nosso nono conceito, que é o de indústria cultural, garantido por Adorno e Horkheimer, certo? Esse conceito tem a ver com a massificação cultural, tanto de elementos de cinema, música, e também dialoga com temáticas que estão nesse eixo voltado à cultura, como no caso do Enem 2019, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente pode usar esse repertório. Temos o nosso décimo conceito, que é a educação para Bell Hooks. Ela estabelece um conceito de educação, visão do transgredir a norma da supremacia branca. Então, ela estabelece uma educação antirracista em suas teorias, tá? É muito interessante a gente usar esse repertório quando a gente argumenta sobre educação. E ainda sobre educação, a gente vai pensar um pouquinho no décimo primeiro conceito, que é a educação para Sueli Carneiro, tá? Sueli Carneiro, ela também é uma teórica voltada à educação, só que no Brasil, e ela estuda sobre evasão escolar, que é uma possibilidade de caminho se o tema do Enem 2024 for sobre educação, como a evasão escolar, para ela, atinge, sobretudo, a camada pobre e preta no Brasil. E, por fim, indo para o nosso décimo segundo conceito, por enquanto, a gente vai pensar na idealização romântica. Ele mesmo, o romantismo. O romantismo brasileiro, esse movimento literário, era totalmente pautado na idealização do indígena, da mulher. Então, quando a gente tem temas voltados a povos originários, como o do Enem 2022, e voltados à figura feminina, a gente pode estabelecer um contraponto. Como existe essa idealização do movimento literário, mas, na prática, tanto os indígenas quanto as mulheres são tratados de outra forma. Certo? E se você está gostando do conteúdo, não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu like para você não perder mais conteúdos como esse. Bom, gente, antes da gente continuar a nossa lista de repertórios para a sua redação do Enem, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que decorar tema não é o mais importante? O importante é você ter uma ampla gama de repertórios e saber aplicar esses repertórios na redação, tá? Agora, a gente vai falar sobre dados estatísticos. Isso é para quem tem boa memória e consegue decorar com mais facilidade. Tá ótimo? Não é o meu caso, porque eu sou a Dória e tenho uma certa dificuldade. Mas, vambora! Aqui, no nosso décimo terceiro ponto, a gente tem a seguinte informação, o dado do IBGE, de que 45% das pessoas no Brasil se identificam como pardas. Nosso décimo quarto dado é que negros são duas vezes mais pobres do que as pessoas brancas. Nosso décimo quinto dado é de que 8 a cada 10 indivíduos assassinados no Brasil são negros. Nosso décimo sexto dado, extraído de pesquisas de 2023, é que o ano passado, 2023, foi o ano com mais índices de feminicídio no nosso país. O nosso décimo sétimo dado é que 70% das queimadas da América do Sul, esse ano, de 2024, ocorreram no Brasil, no território brasileiro. Nosso décimo oitavo dado é que a pobreza diminuiu em 2023. Nosso décimo nono dado é que o ensino médio é o ambiente escolar no qual tem maior taxa de evasão. As pessoas saem mais no ensino médio. E nosso vigésimo dado é que 84% dos brasileiros têm acesso à internet. Então aproveite desses dados estatísticos para diferentes temas da sua redação. Galera, inclusive, já que a gente está falando sobre dados estatísticos, eu sei que muitos de vocês podem ter dificuldade até mesmo para memorizar, assim como eu tenho também. Comenta aqui embaixo quais outras dificuldades você tem em relação à redação, em relação ao repertório, para a gente te ajudar e criar novos vídeos para facilitar a sua vida. Tá bom? Agora você imagina se você puder utilizar na sua redação aquele livro que você gosta, aquela série que você maratonou, aquele filme que você viu no cinema. E aí eu te conto, sim, você pode. Isso faz parte das referências culturais. E aqui eu vou te dar umas dicas de algumas recomendações que eu trago. Beleza? Então, dentre as referências culturais, a primeira que eu quero te trazer e a nossa vigésima primeira referência, o nosso vigésimo primeiro repertório para a redação do Enem, é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Gente, esse livro, a gente pode pensar sobre racismo, sobre abandono paternal, sobre a questão da mulher, a questão das crianças, vulnerabilidade das crianças, desigualdade social. É um prato cheio de referências, cheio de repertórios para você. Certo? O vigésimo segundo é a escravidão, o fato histórico da escravidão. Então, se você gosta de história, se você estuda muito história, você adora, utilize aqueles conteúdos mesmo dos fatos históricos do Brasil que valem muito a pena. O vigésimo terceiro ponto, nosso vigésimo terceiro repertório é a colonização, que a gente pode dialogar com estratégias de poder, estratégias econômicas, várias temáticas sociais. a gente pode estabelecer esse paralelo, certo? O vigésimo quarto repertório é a canção, que eu particularmente gosto muito, Fim de Semana do Parque, tá? Do Racionais MC, que também trata sobre essa temática da desigualdade social. Nosso vigésimo quinto repertório é o episódio Queda Livre e o vigésimo sexto repertório é o episódio Engenharia Reversa, os dois episódios da série Black Mirror, tá? Cada um desses episódios trabalham tanto com o eixo temático, o primeiro, da tecnologia, e o segundo trabalha sobre poder, eugenia, vários assuntos relacionados à guerra, vale muito a pena, certo? E agora, gente, para a reta final, eu trouxe aqui quatro citações para você decorar que são essenciais para ampliar o seu repertório na redação do Enem. Em vigésimo sétimo repertório, a gente tem a citação A vida é luta do Machado de Assis. Nosso vigésimo oitavo repertório, temos a citação clássica da Simone de Beauvoir, Não se nasce mulher, torna-se mulher. Nosso vigésimo nono repertório, nós temos a citação também clássica do Paulo Freire, que é Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. E nossa trigésima citação, finalmente, é a seguinte Ecologia sem luta de classes é jardinagem do Chico Mendes, super relacionada a temáticas de meio ambiente. Agora que você já sabe os conceitos, os repertórios socioculturais, os dados estatísticos e as citações, basta você aplicar na sua redação, tá certo? Então usa todos esses conteúdos na sua prática, nessa reta final, para que você garanta a melhor nota possível. Lembrando que na Descomplica, você tem acesso a uma preparação completa e organizada, com correção de redação e planos detalhados. Não perca a chance, clica no link antes que as vagas acabem. Ah, e se você quiser o material dessa aula aqui sobre os 30 repertórios para usar na redação do Enem, não deixa de acessar o link também na descrição, tá? Só para te avisar que esse conteúdo, além de exclusivo, é gratuito. Até mais!